Que tal nesse final de semana ao invés de tomar café da manhã na sua casa, se aventurar em uma parceria? Uma espécie de padaria francesa especializada em bolos e doces. Esse é o tipo de lugar aconchegante que você vai querer ficar por muitas horas experimentando um pouco de cada delícia. Você sabe que eu não resisto, né? Ai, ai. Hum, muito bom. A responsável por todas essas delícias é a chefe Monat. Muito obrigada por essa mesa, tá maravilhoso isso aqui. Eu tô emocionada, babando, tá lindo. E os franceses, eles comem tão bem assim no café da manhã ou não? Não, os franceses comem café preto, croissant e baguete com manteiga. É isso que eles comem de manhã. Ah, eles são mais básicos. Mais básicos. Só que no Brasil, os brasileiros adoram comer essa fatura de pães, de croissant, de pão, chocolate. Todas as nossas delícias francesas. Aí você uniu e criou um grande e belo café da manhã. Então eu queria que você me apresentasse alguns itens curiosos dessa mesa. Por exemplo, ao invés de misto quente, aqui nós temos o croque madame. O croque madame. Esse é um croque madame e a diferença entre o croque madame e o croque messier é que o croque madame vai um ovo frito em cima. Tem gente que gosta com a gema mole, tem gente que gosta com a gema mais durinha, enfim. E ele, e o ovo parece um chapéu feminino, então por isso ele chama-se croque madame. E ele é feito com queijo, molho bechamel e presunto. Então seria um misto quente francês. É, muito mais gostoso, muito mais elaborado como certeza. E com queijo gruyère por cima, que é o que dá o toque delicioso. E o que não pode faltar nessa mesa e não falta são doces. Aqui você serve vários tipos de doce para todos os gostos. Para quem gosta de doce mais melado, doce mais simples. E tem um que me chamou muita atenção porque sempre me chama, que é o Mil Folhas. Como é que se faz esse doce? Parece ser bem difícil, né? Nunca vi ninguém fazer Mil Folhas em casa. É um doce trabalhoso porque ele demora seis dias. Então o primeiro processo é você bater os ingredientes, que é muita manteiga e farinha e os outros ingredientes. E aí você põe ele quadrado na câmera fria. No dia seguinte você passa ele na laminadora para você começar a dar a primeira dobra. Depois passa de novo na laminadora, dá a outra dobra e câmera fria de novo. E isso você repete durante três dias. São seis dobras. Então é para ficar bem fininho, bem laminado. Para ela poder ficar, exatamente, para ela ficar cheia de, por isso ela chama Mil Folhas, cheia de folhinhas. Que curioso! E aí o recheio é um creme? É um creme pâtissier, a base de baunilha, de fava de baunilha. É muito importante que tenha uma fava boa de baunilha. E ele vai para a panela e ele cozinha com leite e, enfim, depois põe farinha e assim ele vai engrossando. E aqui ao lado nós temos um belo bolo e você faz algo muito curioso aqui, quero saber se é verdade, que você tem assinatura de bolo. É verdade. Como é que é isso? É assim, o cliente liga para a gente e a gente tem, ele recebe quatro bolos durante um mês. Então toda sexta-feira ou o dia que ele preferir, ele recebe um bolo diferente, é um bolo surpresa, que ele não sabe o que é. Nós temos dois tipos de assinaturas. Assinatura de bolos secos, para café da manhã, lancho da tarde. E que é bolo de fubá, formigueiro, bolo de banana com nozes, maçã, enfim. Vários outros tipos de bolo, de laranja, com nosso bolo de laranja com caldinha, que é uma delícia, que vai à parte. Ou os bolos mais confeitados. E nesse que é o seco, sempre vai um que é uma surpresa, que ele pode escolher se ele quiser. Por exemplo, de repente num escritório, ele tem um aniversário, ele pode falar, ah, olha, essa semana eu quero que chegue na quarta-feira meu bolo surpresa, que ele já sabe que é um bolo confeitado e tal, que dá para comemorar um aniversário. Então é uma assinatura igual assinar uma revista, só que de bolos. É, e é ótimo. Ninguém tem que se preocupar em cozinhar, você vai receber então bolo surpresa em casa. Bom, falamos muito, descrevemos muitas delícias e eu estou com muita água na boca. Vamos comer? Vamos, vamos. Vamos terminar essa manhã no capricho. Vamos, vamos. Legenda Adriana Zanotto